Boa tarde, Natália. Você que está em casa também, a UFESA conquistou uma das categorias do Baja Sai Brasil, um evento que reúne estudantes no desenvolvimento de carros off-road. É um esporte saindo de sala de aula para a prática. Doze estudantes da universidade pegaram a estrada e enfrentaram mais de dois mil quilômetros até São Paulo para participar do evento, que premiava os melhores projetos de acordo com as categorias de aceleração e velocidade. A equipe caralbense conquistou o primeiro lugar em tração. A ideia de criar o Caral Baja para poder participar das competições da Baja Sai surgiu com alguns alunos fundadores da equipe em 2015 com o intuito de poder aprofundar os seus conhecimentos que são adquiridos na sala de aula e poder aprofundar, melhorar os seus conhecimentos para ser um bom profissional. O desenvolvimento dos carros para a aventura é uma forma de testar na prática os conhecimentos que podem também contribuir com o esporte off-road. Foram somados o primeiro lugar em tração, o sexto em conforto, o décimo lugar em aceleração, o décimo terceiro em velocidade e ainda o nono no enduro, em meio a 68 equipes inscritas. Com isso, a UFESA se consagrou como a segunda melhor equipe do Nordeste. Nosso próximo passo é poder participar da competição regional Baja Nordeste, onde vai acontecer em novembro e esperamos trazer bons resultados.